Bom dia, meus amores, minhas amoras, olha só onde que eu estou aqui hoje. Ai, sabe onde eu estou? Na casa da vovó Lili, né? E olha só, eu vim trazer uma surpresinha pra vocês, meus amores, que é agora uma lembrancinha de crochê. Ótima pra gente dar pra uma amiga, pra uma sogra, pra mãe, pra uma irmã. Uma lembrancinha de crochê. Você faz com muito carinho, com muito amor, como a gente faz tudo, né? Então, eu vou estar usando a linha Cleia, e vou estar usando a agulha círculo número dois. Então, vamos lá, que depois eu mostro pra vocês quando ficar pronto, qual que é essa surpresinha. Olha aqui, vamos começar, né? Como todo sempre que eu mostrei pra vocês, que o crochê começa-se pela correntinha. Gente, vamos lá, então. Olha aqui, eu vou fazer oito correntinhas. Então, vamos, né? Começar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Então, agora, meus amores, a gente vai colar, grudar aqui, ó, na primeira correntinha. E vamos fazer uma bolinha, um círculo, né? Nesse círculo, vamos fazer uma surpresinha. Então, aqui eu vou fazer um ponto alto, que vai começar a nossa surpresinha. Então, vamos fazer três pontinho. Essa linha, a gente vai deixar aqui, que ela vai ser embutida, tá, gente? Então, vamos fazer um, dois, três, que é um ponto alto. Aqui, a gente vai fazer três pontinho alto. Três pontinho. Aí, nós vamos fazer duas correntinhas. Aí, depois, nós vamos fazer mais três pontinho alto. Isso aqui vai ser muito gostosinho, e todos vocês vão se apaixonar por essa lembrancinha. Vamos fazer aqui três pontinho alto. Um, dois, três. Novamente, duas correntinhas. Mais três pontinho alto, que aqui acaba sendo feito um leque. Você já sabe, né? Você já conhece o que que é um leque. É três pontinho alto, duas correntinhas, mais três pontinho alto. Fiz um leque. Aqui, gente, eu tô guardando a ponta da linha que eu comecei o trabalho. Então, ó, agora eu vou fazer duas correntinhas, e mais dois, mais três pontinho alto. Um, dois. Olha só como que ficou, ó. Ficou assim, gente, ó. Três pontinho, duas correntinhas. Três pontinho, duas correntinhas. Três pontinho, duas correntinhas, mais três pontinho. Aqui, meus amores, a gente vai virar pra cá, ó. Sempre pra cá. Aqui, pra não ficar feio, eu vou ter que ir lá pro meio, que eu não posso trabalhar aqui, ó. Então, eu vou pôr aqui, ó, no meio desse pauzinho aqui, desse ponto alto. Agulha. Vou fazer um pontinho baixo, tirando tudo. Tá, gente? Tirando tudo, ó. Tirei. Depois, eu passo pra cá, pra dentro, é onde eu vou poder trabalhar, ó. Tirei. E vou fazer três pontinho de novo, ponto alto. Aí, aqui, meus amores, eu vou fazer mais três pontinho alto. Aqui, eu vou pegar e vou fazer dez correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Aí, eu vou pegar, enrolar na agulha e vou aqui pro outro lado, meus amores. Vou pular o leque que eu fiz e vou vir aqui, ó. Aqui, eu vou fazer mais três pauzinhos, três pontinho alto. Um, dois, três. Então, meus amores, aí ficou assim o trabalhinho, ó. Ficou um arquinho aqui de dez pontinho, um lequinho aqui e um lequinho aqui. Então, a gente vai virar e vai fazer como eu ensinei pra vocês, né? Esse aqui vai ser uma lembrancinha maravilhosa pra você, viu? Como que é o nome dela? É Camila Góes. Ela tá doida por uma coisinha assim, facinho, delicadinha. Então, como eu sou delicadinha, né? Então, eu tô passando essa lembrancinha aqui, que é maravilhosa. Todas amiguinha, fica muito feliz de receber. Então, meus amores, aqui nós fazemos o lequinho de novo. Vamos fazer três pontinho alto. Três pontinho alto. Duas correntinhas e mais três pontinho. Logo, eu chego lá mostrando pra vocês agora o que vai ser. Um, dois, três. Pra gente chegar no arco, meus amores, vamos fazer aqui, ó, três correntinhas. Uma, duas, três. Aqui dentro dessa argolinha, nesse arco que ficou aqui em cima desse chapéuzinho, nós vamos fazer treze ponto alto. Tá bom, meus amores? Treze ponto alto. Um, vou fazer os treze ponto alto. Olha aqui, meus amores, como que ficou o nosso cantinho, ó. A gente fez aqui, né, os treze ponto alto e chegamos do outro lado. Então, agora, a gente vai virar de novo pra fazer o outro ladinho. Aqui, eu vou fazer, como eu já ensinei pra vocês, eu vou passar a linha lá pra dentro do lequinho. Vou fazer aqui, ó, pra me levar a linha lá pra dentro do lequinho, né? Aqui, já tô levando aqui, ó. Vou fazer o lequinho. Subindo um ponto alto dentro do leque e fazer o leque normal, né? Aqui são dois. Três. Aí, eu faço dois pontinhos, que são a correntinha. Lembra que eu sempre falei pra vocês que o crochê equivale a tudo correntinha. Fiz duas correntinhas, agora, eu coloco aqui mais três pauzinhos, que são os três ponto alto. Três ponto alto. Saindo do lequinho, amor, a gente vai sempre fazer três correntinhas pra gente chegar do outro lado. Uma, duas, três. Aqui, gente, eu vou fazer ponto alto em cima de ponto alto, que será os treze ponto alto. Já eu volto falar pra vocês o que que vai acontecer aqui. Ponto alto em cima de ponto alto, sendo treze ponto alto. Meus amores, olha só que eu voltei. Fiz os treze pontinho alto em cima de ponto alto, três correntinha e o lequinho. Já dá pra vocês ir vendo como tá meu trabalhinho, né? Aqui, eu passei pra dentro, como eu já mostrei pra vocês já várias vezes. Aqui, agora, já fiz o leque. Agora, gente, vai mudar um pouquinho a maneira de trabalhar. Agora, que vem o ponto. Então, vamos fazer três pontinhos, que é do começo ao fim, até chegar nas casinhas. Um, dois, três. Aqui, vocês vão vir aqui, ó, no primeiro ponto alto, só que sem enrolar na linha. Aí, fica sendo ponto baixo. Então, aqui, vai aqui, ó, no primeiro pauzinho, vocês colam aqui. Ponto baixo, ó. Aí, vocês vão fazer do três correntinha, ó. Três correntinha. Cola no segundo pauzinho, ponto baixo. E vai tirar. Isso aqui é bem facinho de fazer, meus amores, ó. Um, dois, três. Correntinha. Cola aqui no terceiro pauzinho, ó. Todos pauzinhos igual, meus amores. Olha só. Tudo ponto baixo. Aí, vocês vão, um, dois, três. Cola aqui no outro pauzinho. Todos pauzinhos, olha. É, fica meio apertadinho, mas depois vocês vão entender. Aí, faz três correntinhas. Como sempre, eu já ensinei pra vocês. Tudo, gente, é correntinha. Pega aqui na correntinha seguinte e faz ponto baixinho. Olha aqui, gente, como que vai ficar, ó. Três correntinhas no pontinho baixo, ó. Tá vendo, né? Direitinho, gente, olha. Põe uma toalha clara, ó. Tá vendo que bonitinho? Já, já, eu volto mostrar pra vocês. Olha aqui, meus amores, como que ficou o trabalhinho agora. Cheio de casinha aqui nos 13 pontos altos. A gente faz essas pelotinhas aqui. Eu falo pelotinha, né? Que é três correntinhas, ponto baixo nos pauzinhos. Aqui, eu já dei a volta. E vou fazer, já fiz as três correntinhas e vamos lá de novo. Essas três correntinhas agora vai ficar super fácil, gente. Agora, vocês vão pegar, vão pegar ponto baixo de novo aqui no meio, ó. No meio dessa casinha. E vamos pegar aqui, ó, ponto baixo. Vamos fazer de novo três correntinhas. E vamos pegar aqui no outro, na outra casinha, ó. Que eu fiz bolinha. Aí, três correntinhas. Pega de novo no meio da bolinha. Ponto baixo. Sempre ponto baixo, tá, meus amores? Por isso que fica muito, muito, super eager, mega fácil de pegar aqui esse crochêzinho. Eu achei essa lembrancinha, que foi bem facinho quando eu fiz. Aí, eu quis mostrar pra vocês. Três, três correntinhas. Pega no meio da casinha. Parece uma casinha de abelha, isso aqui, meus amores. Três correntinhas. Sempre correntinha no trabalho. Pega de novo na outra casinha. E vai ficar assim, meus amores, ó. Todas casinhas assim, juntinho. Tá vendo? Olha só que coisinha linda, ó. Parece uma casinha de abelha, ó. Muito lindo, né? Então, vamos lá. Meus amores, fiz aqui. Voltei, passei pro meio do lequinho. Comecei outro lequinho. Três correntinhas. E vamos aqui, novamente, ó. Sem enrolar na agulha, né? Ponto baixo. Vamos fazer de novo a casinha de abelha, ó. Ponto baixo. Fazemos três correntinhas. Uma, duas, três. Vamos fazer de novo, ó. Tudo casinha de abelha. Aqui, amores, ó. Vamos seguir em frente o trabalho sempre igual, tá bom? Depois, eu mostro pra vocês o que que virou isso aqui. Não vai ter segredo. Tô mostrando ponto a ponto. Tô super, hiper, mega feliz, gente, com vocês. Que eu recebi cartinha de mulher que tá com mais de 30 anos. Sempre tentou fazer crochê e nunca conseguiu. E agora, com o meu jeitinho de explicar, ela diz que eu sou delicada. Que ela tá conseguindo fazer um tapete. Se Deus ajudar, ela vai conseguir. Porque ela tá tendo força, foco e fé. Gente, e eu vou voltar o meu trabalhinho e depois eu volto mostrar pra vocês. Olha, sempre não esqueça de dar o seu joinha, de compartilhar, de ativar o sininho pra receber novas ideias minhas. E não esqueça, né, gente, de dar o seu joinha. Então, vamos continuar fazendo essa casinha de abelha. Sempre te mostrei já tudo do início. Vamos que vamos. Olha aqui, meus amores, o que eu trouxe pra vocês. Que coisinha mais linda, gente. Eu fico super, hiper, mega feliz, gente. De saber fazer isso aqui e poder fazer pra vocês. Olha aqui, ó, a caixinha de abelha que eu fiz. Depois, aqui, ó, só tem uma caixinha de abelha. Então, o que que você faz? Você segue normal. Daí, você faz três aqui. Aí, você vai fazer só isso aqui, ó. Só pôr o pinguinho aqui. Um pontinho baixo. Três correntinhas normal. E faz o lequinho do outro lado. Gente, normalzinho, ó. Faz o lequinho. Três pontos altos. Um, dois, três. Gente, é muito gostosinho de fazer. Vocês vão amar fazer isso aqui pra dar de lembrancinha, gente. É muito gostosinho. E quem recebe, fica muito, muito feliz. Três. Daí, você faz duas correntinhas. Mais três pontinhos altos. Que é o lequinho, tá, gente? Isso aqui, ponto, chama lequinho. Que é três pontos altos, duas correntinhas, mais três pontos altos. Três pontos altos. Fez um. Dois. Três. Fez os três pontos altos, gente. Vamos finalizar o trabalho. Que é virar pra esse lado. Aí, vocês vai passar lá pro meinho, pra não ficar feio. Como eu expliquei lá do comecinho. Gente, tá sendo difícil trabalhar com essa linha, né? Porque vocês sabem que eu trabalho só com barbante. Passa pro meio aqui, ó. Do meinho do leque. Aí, sem fazer nada, vocês vai pegar esse outro lequinho aqui, ó. E vai abraçar ele. Abraçar como? Pegando a linha aqui. E dando um pontinho, ó. Olha, gente. Olha. Olha aqui. Terminei o trabalhinho que eu falei pra vocês. Olha aqui. Terminei esse trabalhinho. Olha aqui. Aqui, meus amores. Que que vocês podem fazer? Vocês podem colocar um sabonetinho aqui dentro. Eu gosto muito de sabonetinho da Natura. Aí, vocês vão pegar outro. Vocês fazem dois, né? Aí, agora, vocês vão pegar aqui, ó. Coloca um sabonetinho aqui. O que vocês quiserem. Um protex. Um sabonetinho de cheiro. Vocês vão passar uma fitinha de cetim. E dá pra uma amiguinha de lembrança, gente. Não ficou hiper mega lindo? Nossa, eu amei, gente. Ai, tomara que vocês gostem também. Eu vou pegar o sabonete e a fitinha. E já, já eu mostro pra vocês, meus lindos. Ah, e nada disso. De que só mulher faz isso. Não precisa. Homem também faz e ama fazer, gente. Se o homem tá em casa, sossegado. Pega uma linha lá e também, com as minhas aulinhas delicadas. Aprende sim. E vamos que vamos, gente. Não esquece de compartilhar. De se inscrever. De dar o seu joinha. Que é muito importante, gente. Eu conto com vocês. Já eu mostro o sabonetinho e a fitinha. Olha, meus amores. Meu trabalhinho terminado. Vocês vão amar pra dar de lembrancinha. Eu passei uma fitinha vermelha. Mas vocês passem a cor que vocês quiserem. Se você quiser fazer esse crochêzinho vermelho. A cor que você quiser fazer, você faz. Olha só. Fica um coraçãozinho lindo, lindo. Moranguinho, né? Beijinho de moranguinho. E vocês põem um sabonete lá dentro, ó. E vocês passam a fitinha assim em volta. Olha só que como fica delicadinho. Gente, eu já dei isso aqui pra amigas minhas. Elas ficaram super felizes, gente. Você põe na gaveta. Você põe penduradinho, onde pendura a toalha no banheiro. Você põe em cima da pia. Gente, fica muito, muito lindo. E é maravilhoso. Não tem como não se apaixonar. Meus amores, eu espero que vocês tenham gostado. Que vocês tenham pegado o jeitinho de fazer. Eu fico muito feliz de poder ensinar vocês, tá bom, meus amores? E olha, não esquece de compartilhar, de se inscrever, de ativar o sininho, gente. É muito importante pra mim. Vamos, vamos. Beijo, beijo. Tchau, tchau. Até a próxima aula.